E aí galera do canal do Cidão do Game, sejam bem-vindos a mais um vídeo e seguinte, manos, eu quero conversar com vocês sobre os 10 jogos mais bonitos da nova geração até agora, cara. A gente sabe que Playstation 5 e Xbox Series X lançaram no finalzinho de 2020, já estamos em 2022, então já faz mais de um ano que eles vieram ao mundo, então já temos uma seleção de jogos aqui que fazem um bom uso do hardware desses consoles, tá ligado? Trazendo muito bem uma qualidade visual insana pra ambos eles e claro pra PCs que aguentam rodar esses jogos, né? Como estamos muito no começo da geração ainda, claro que teremos jogos aqui que são cross-gen, que tem versões tanto de Play 4 e Play 5, o Xbox One e Xbox Series X e S, mas que mesmo assim conseguem ter qualidades gráficas incríveis, principalmente nos consoles de nova geração. Então vê que tem um jogo aqui que você desacredita que tá disponível nas duas plataformas, né? Uma plataforma de 2013 e uma de 2020, tá ligado? Bora ver então 10 jogos com gráficos simplesmente surreais, os mais bonitos da nova geração, pelo menos até agora, até este momento. Aproveita então e se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like e partiu pro vídeo. Temos que começar com ele, né? Não tem como, cara. Ele é um dos jogos mais bonitos, se não o mais bonito dessa nova geração até agora, por mais que seja cross-gen. E ele é Forza Horizon 5, cara, que tem gráficos assim de outro planeta. Realmente a Microsoft conseguiu trazer aí um jogo com gráficos fotorrealistas. Todo Forza é muito bonito, mas esse aqui foi muito além, cara. Principalmente por ser cross-gen, né? Ele tá rodando num Xbox One base, mas roda também melhorado e muito bonito, que é a versão definitiva dele no Xbox Series X e S ou num PC de alta performance. E esse jogo em 4K parece que você tá vendo uma filmagem da vida real, porque os carros são muito bem feitos. E não só os carros, como o ambiente, né? O mundo aberto do jogo que se passa no México. E tem várias regiões, tem neve, tem região deserta, floresta e por aí vai. Tudo é fotorrealista, realmente muito bonito. Conseguiram fazer um trabalho incrível considerando que esse jogo é cross-gen. Então Forza Horizon 5 abre o nosso vídeo com chave de ouro. É um dos jogos, se não o mais bonito da nova geração até agora. E o mesmo pode se dizer da versão de nova geração de Riot 4, cara. Jogo esse também, que é de corrida, mas no caso de corrida de motos, né? Esse jogo aqui recebeu atualização aí de nova geração pro Play 5, pro Series X e S. Trouxe gráficos assim de cair o queixo, de confundir com a realidade, principalmente em momentos de chuva, né? Se você coloca esse jogo em primeira pessoa, parecendo que é uma GoPro, a câmera do motorista ainda, do motociclista. E aí você coloca ele chovendo e tal, meio de manhã, parece que você tá vendo uma filmagem da vida real em GoPro, assim. É insano, é muito bem feito. Eu nunca vi um asfalto molhado tão realista, uma grama molhada e tal, um clima tão realista, assim, de chuva e tudo mais. E claro, com a grande fidelidade das motos, que são super bem feitas também, esse basicamente é o Forza Horizon de moto, entendeu? De tão bonito que é o Riot 4, principalmente a versão dele de nova geração. Também não tem como deixar ele de fora de uma lista dessas. Um jogo que às vezes você olha ele e confunde com a vida real, tem que tá num vídeo desse, né? E claro, né, que outro jogo também que já é tão pesado que nem os PCs mais atuais conseguem rodar em 4K60, justamente pelos seus gráficos absurdos. E a proposta absurda dele é o Microsoft Flight Simulator, cara. O simulador de voo da Microsoft que é absurdamente realista. Seja nos gráficos ou seja na proposta de você pilotar um avião em ambientes do mundo real, né? Você pode voar por cima de São Paulo ou de qualquer país do mundo aí e com uma fidelidade insana não só nos aviões e nos interiores deles, mas também nas cidades, nas paisagens que são fotorrealistas. É um trabalho absolutamente bem feito, é um jogo ultra pesado e com gráficos que você acha que tá vendo uma filmagem mesmo. Também é insano. Então aqui, né, começamos só com jogos de veículos, né? É o Forza com gráficos fotorrealistas de carro, o Ride com fotorrealistas de moto e o Microsoft Flight Simulator com gráficos fotorrealistas de aviões, cara. Insano. Indo pro lado um pouco mais cartunesco da coisa, mas ainda assim de forma absurda, nós temos Ratchet & Clank Rift Apart, que é um jogo já exclusivo de nova geração apenas, é um jogo só de Playstation 5 e que faz jus a ser um jogo apenas next-gen por causa de seus gráficos, cara. São gráficos insanos, bonitos demais e que tem uma fidelidade muito alta de detalhes, né? É um dos jogos que mais me impressionou, ao invés de tanta coisa que acontece de fundo nos cenários, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, muita coisa sendo renderizada ao mesmo tempo e tudo em altíssima qualidade. Não é à toa que muitos chamam isso aqui de uma animação da Pixar jogável, tá ligado? Porque realmente é, é nesse nível. Ratchet & Clank, um dos principais jogos da nova geração até agora, tem que tá nessa lista. Mas pra vocês verem, quando os caras querem impressionar, até jogo cross-gen consegue atingir uma qualidade tão bonita, que no caso é o Kena Bridge of Spirits, que também traz esses gráficos cartunescos a la Pixar, né? A la estúdios de animação, até porque o estúdio que fez esse jogo era um estúdio apenas de animação, que decidiu se arriscar no mundo dos games e começou muito bem, com um jogo muito legal, mas também muito bonito, cara. Mais uma animação da Pixar jogável aqui, podemos dizer, com gráficos insanos, muito fofinhos, sabe aquelas animações que são absurdamente fofinhas? É o caso de Kena Bridge of Spirits, tudo muito colorido, muito bonito mesmo, independente de versão, hein? Até a do Play 4 deixa você de queixo caído, imagina então a de Play 5 e de PC, né? Insano, tem que tá aqui também. Voltando pra gráfico realista, nós temos também um jogo com gráficos insanos, que são realistas, mas que se permite viajar por se passar no espaço, né? Que é o caso de Marvel's Guardians of the Galaxy, o jogo dos Guardiões da Galáxia, que também é cross-gen, mas que consegue trazer gráficos assim de cair o queixo. Esse jogo é muito, muito bonito. Texturas em altíssima resolução, cenários e ambientes de cair o queixo, os caras realmente viajaram na maionese pra criar os cenários desse jogo e conseguiram trazer coisas assim de fazer brilhar os olhos, sabe? É realmente tudo muito lindo. E misturando coisas psicodélicas e tal, tem cenários, por exemplo, que é tudo dourado, sabe? Cheio de luzes, neon e tal. Realmente, os caras fizeram um trabalho insano e conseguiram trazer um dos jogos mais bonitos até agora. Marvel's Guardians of the Galaxy tem que tá nessa lista. Assim como outro jogo da Marvel, que é o caso do Marvel's Spider-Man Miles Morales, que é outro jogo cross-gen, que também, na sua versão de nova geração, deixa todo mundo boquiaberto. Na de Play 4 já é linda, na de nova geração é mais ainda, né? Na versão de Play 5. É um jogo do Homem-Aranha com gráficos insanos, ainda mais bonito que o de 2018. E também, né? Você botando um Ray Tracing nesse jogo, por exemplo, como ele tem recurso pra Ray Tracing, fica insano. Você viu o Homem-Aranha sendo refletido nos prédios, né? E tudo mais. É coisa de outro mundo, assim. É o jogo mais bonito do Homem-Aranha já feito até hoje. Isso não é pouca coisa. Por isso que tá aqui. E outro jogo exclusivo apenas de nova geração, que também é lindo de doer, é o Demon's Souls Remake, exclusivo do PlayStation 5, que é também um dos remakes mais lindos já feitos até hoje, né, cara? Eles pegaram o jogo original de PlayStation 3, deram aquela reimaginada e trouxeram gráficos de cair o queixo. Tudo no jogo também é de altíssima qualidade, resolução e o cenário que tem uma verticalidade muito legal. Você olha pro castelo inicial do Demon's Souls e se assusta. Parece que é infinito o castelo, sabe? A verticalidade, a proporção do jogo tá muito legal. É coisa de nova geração mesmo, junto com os efeitos de tela, partículas e tudo mais, que deixa ele ultra lindo. E os chefões gigantescos, super detalhados, né? Enfim, é outro jogo maravilhoso, Next Gen. E por mais que esse próximo jogo aqui da lista tenha saído inicialmente apenas pra nova geração, depois ele ganhou a versão pra Play 4, né? Mas, ainda assim, é impressionante porque a versão de Play 5 mesmo, ou de PC desse jogo, é linda de doer. Esse foi um dos jogos mais bonitos da nova geração até agora. E esse é Godfall, cara. Que por mais que trouxe gráficos justamente exagerados pra ficar bonito, eles conseguiam fazer o negócio bonito. Eu digo exagerado porque tudo nesse jogo é dourado, tá ligado? Cheio de luzes e tudo mais. Uma coisa meio angelical, sabe? As armaduras elusentes e tal. Mas, mesmo assim, conseguiram fazer um trabalho incrível. O gráfico desse jogo é um gráfico bem Next Gen mesmo, de nova geração, bonito pra caramba. E que vai deixar seus olhos vidrados na tela, assim, porque tudo brilha e reluz muito, sabe? Mas eles fizeram de uma maneira muito bem feita, que é realmente de você ficar boca e aberto. Tem que estar nessa lista também. E por mais que esse jogo tenha sido extremamente problemático, não dá pra não falar dele nesse vídeo. Mas na sua versão de PC, pelo menos até agora, né? Que no caso é o Cyberpunk 2077, cara. Que por mais que veio totalmente destruído na versão de Play 4 e Xbox One, a versão dele de PC realmente é de um jogo de nova geração. É um jogo lindo demais, com uma cidade viva. Não digo viva na programação, mas viva no visual, né? Você fica perdido no meio de Night City, a cidade do jogo lá, Cyberpunk, toda futurista e tal. Com um monte de gente fazendo um monte de coisa, um monte de neon, telas, propagandas. Tudo é muito imersivo, e não só isso, mas a qualidade dos próprios NPCs, cabelos, efeitos de luz e por aí vai, é de outro planeta. Junta tudo isso com o Ray Tracing que o jogo tem, fica mais bonito ainda. É um dos mundos abertos mais bonitos já feitos até hoje, por mais que problemático. Só que já que estamos falando de gráfico, dá pra colocar a versão de PC do Cyberpunk aqui fácil. É um dos jogos mais bonitos que eu já vi na minha vida, e um dos mais bonitos da nova geração. E antes de finalizar, vamos pra um bônus. Eu tenho que colocar esse jogo aqui, porque ele tá realmente muito bonito. Não dá. Toda vez que eu jogo ele, eu falo, cara, o gráfico desse jogo tá insano. Que é no caso do FIFA 22 de nova geração. FIFA 22 pra Play 5, Xbox Series X e S, realmente conseguiram fazer um trabalho insano no FIFA 22. Tanto por toda a coloração do jogo tá muito bonito, o verde do gramado, as torcidas, os efeitos, as luzes. Mas também pelos próprios jogadores, que estão muito bem feitos. É o jogo que eu vi mais bem feito até agora, a recriar um jogador da vida real. De trazer eles, assim, com uma fidelidade insana. E com a tecnologia de cabelos, que chega a ser assustadora. Já tinham trazido essa tecnologia no 21, e melhoraram ela no 22. Os cabelinhos do FIFA é realmente sensacional. Quero ver outros jogos aplicarem cabelos tão bem feitos como esse aqui. Então vale o bônus comentar do FIFA 22, porque a versão Next Gen dele, realmente tá muito bonita. Bom, manos, então contando com o bônus. Esses são 11 jogos com melhores gráficos da nova geração até agora, cara. Independente de serem jogos apenas do X-Gen ou de serem Cross-Gen. Você concorda com essa lista? Pra você, qual é o jogo mais bonito que eu falei aqui? E tem algum outro tão lindo quanto que poderia estar aqui também? Comente! Já aproveita e se inscreve no canal, são vídeos todos os dias, ativa o sininho, deixa o like e vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado, um grande abraço. E aqui, foi seu amigo de sempre, Sidão do Game. Falou! Tchau, 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 tchau.